A Web TV S.A. e o carro do Papai Noel Santadélia vem desejar a todos os amigos santadelienses um feliz Natal e um próspero ano novo, repleto de muita paz, saúde e felicidades. Feliz dois mil e dezesseis. A Web TV S.A. e o carro do Papai Noel Santadélia vem desejar a todos os amigos santadelienses um feliz Natal e um próspero ano novo, repleto de muita paz, saúde e felicidades. Feliz dois mil e dezesseis. Então é Natal, a festa cristal, do velho e do novo, do amor como um todo. A Web TV S.A. e o carro do Papai Noel Santadélia vem desejar a todos os amigos santadelienses um feliz Natal e um próspero ano novo, repleto de muita paz, saúde e felicidades. Feliz dois mil e dezesseis. Então bom Natal, então bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. A Web TV S.A. e o carro do Papai Noel Santadélia vem desejar a todos os amigos santadelienses um feliz Natal e um próspero ano novo, repleto de muita paz, saúde e felicidades. Feliz dois mil e dezesseis.